O Cicobi está sempre inovando e sempre inovando em favor dos seus associados. Ele apresentou mais um benefício que é a Cooper Conta. Cooper Conta empresarial Cicobi. Cicobi Médio Oeste está lançando essa Cooper Conta nessa noite de hoje. Trouxemos os empresários. Mais um benefício do Cicobi. A gente tem sempre tentando inovar para trazer benefício e fazer com que o cooperado realmente... Bom, essa é a cooperativa, esse é onde eu quero trabalhar a parte financeira, é a cooperativa Cicobi. São seis benefícios que nós vamos estar trazendo nessa Cooper Conta. O primeiro dele, isenção de tarifa. Quem aderir à Cooper Conta não vai mais pagar a tarifa de conta corrente. Antecipação de recebíveis. Hoje no mercado, o mercado está trabalhando de R$ 2,5 a R$ 2,60, R$ 2,70. Antecipação de recebíveis. Na Cooper Conta, a antecipação vai ser a R$ 1,90. Dá mais ou menos 20% a 30% de desconto. Também, a pessoa vai também ter o benefício de, no cartão, antecipação de cartão. Então, às vezes, o empresário vai lá, a pessoa passa bastante conta. O empresário precisa de um capital de giro para poder rodar um pouquinho mais e vai antecipar o cartão. Tem bandeira que cobra até 4% de antecipação. Na Cooper Conta, vai ser R$ 1,74. Então, olha a diferença. Mais de 50% de diferença. O empresário que vai pagar R$ 1.000 de juros nessa antecipação, na Cooper Conta, ele vai diminuir quanto? Vai cair para R$ 600. Então, R$ 400 vai ficar no bolso dele. E esse é o nosso principal interesse. Que o dinheiro fique no bolso do empresário. Para que ele possa fazer mais negócio. Para que ele possa gerar mais renda, gerar mais emprego. E assim ele gera toda a sociedade. E faz o desenvolvimento de toda a sociedade. Então, nós temos todos esses benefícios. Também temos o limite, que na maioria dos bancos é 13%, 12%, 10%. Quem aderir à Cooper Conta, R$ 5,99. Então, se precisar de um dinheiro urgente, que às vezes acontece, nós vamos ter o limite a essa porcentagem. De R$ 5,99, enquanto os outros estão praticando de R$ 10,00 acima. E também o cartão de crédito empresarial. Também gratuito para o empresário. Vai também ter esse cartão. Então, são os seis benefícios dessa Cooper Conta. Fantástico. E a gente, às vezes as pessoas perguntam, mas por que diminuindo tanto? E as pessoas têm muito medo. A gente realmente tem medo. Quando são só benefícios, só benefícios. Mas são. Porque o interesse nosso do Cicobi é fazer com que o cooperado realmente ganhe cada vez mais. Nós não estamos aqui para ter lucro, para ter aquele resultado astronômico no final do ano. Nós estamos aqui para fazer com que o cooperado se desenvolva cada vez mais. No final do ano, o resultado será distribuído para ele. Mas o mais importante é que o dinheiro fique no momento do negócio com ele. E aí E aí E aí E aí Obrigado.